Doença do silicone é uma expressão que está ficando cada vez mais comum no nosso dia a dia. Mas você sabia que ela pode estar diretamente relacionada à cirurgia de baixo custo de implante de silicone? Entenda aqui por que isso pode acontecer. Olá, meu nome é Francisco Claro Júnior, sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Toda a incidência tem aumentado muito, principalmente por alguns fatores. O primeiro deles é a forma como essas próteses de silicone estão sendo colocadas. A gente vê cada vez mais a busca por preço, né? São pessoas recém-formadas que entram nas redes sociais e já viram estrela sem ter uma parte técnica adequada. A gente vê muito isso. Então tem que tomar muito cuidado. Não escolha o médico apenas pelo sucesso nas redes sociais. Procure ver qualificação, como que ele é, tempo de formação, detalhes. Tudo isso é muito importante. Por que eu falo isso? Tem muita gente vendendo as coisas com preço baixo, que são incompatíveis com o procedimento. Usam materiais de baixíssima qualidade. Procuram fazer o procedimento em locais que não são apropriados. Isso pode levar a uma maior incidência de contaminação dessa prótese. E essa contaminação, ela leva então à presença de um biofilme. O que é isso? Uma bactéria, ela se aloja na superfície da prótese. Logo depois, ela produz uma camada, tipo um escudo no local. E ela fica cronicamente produzindo ali endotoxinas que estimulam cronicamente o sistema imunológico. Esse aumento crônico de estimulação do sistema imunológico leva não só a um aumento da quantidade de células de defesa que são produzidas pelo organismo, como também aumento de anticorpos. Esses anticorpos vão ficar circulando na corrente sanguínea por muito tempo, em uma concentração muito alta, e acabam atacando glândulas como tireoide, glândulas lacrimais, glândulas salivares. E acabam dando alguns desses sintomas. Podem começar a atacar também estruturas, como as estruturas da pele, a estrutura dos pelos, os bulbos pilosos, e acabam levando realmente a queda de cabelo, a queda de pelo, a ressecamento da pele, até erupções cutâneas. Alojando nas articulações. Então você tem um quadro de artrite, você tem um quadro de vasculite, você acaba tendo vários problemas imunológicos causados, então, pelo excesso de anticorpos que está circulando no seu organismo, que foi decorrente de um estímulo causado por uma bactéria que estava na superfície de uma prótese. Tendo em vista tudo isso, vários trabalhos, muitos trabalhos já estão sendo publicados, investigando tudo isso, tem mostrado que as próteses com uma superfície que não é lisa, já foi evidenciado mais de 20 vezes a maior possibilidade de alojamento de bactéria do que uma prótese com superfície lisa. Então, por isso também está sendo muito questionado a utilização de próteses texturizadas para a mama, porque elas têm maior facilidade de alojar, então, bactérias ou fungos no seu interior. Foi identificado também, inclusive, dois grupos de bactérias, são as bactérias realmente que estão presentes na nossa pele, Então, são as duas principais bactérias, uma que é responsável pela formação de espinhas e a outra que é a bactéria da nossa pele mesmo, que é o Staphylococcus. Eles estão muito relacionados à presença dessa resposta imunológica exacerbada nos implantes mamários. Bem, e após falar tudo isso, então, o que se sabe a respeito? O que tem sido feito de tratamento? Bem, o tratamento com base nisso é a retirada dessas implantes de silicone. Você tirou o implante de silicone, você vai estar tirando junto a bactéria e o biofilme. Então, você está acabando com o estímulo. Muitos trabalhos têm mostrado que você tem uma resolução de cerca de 80% dos casos com a simples retirada do silicone. Artigos também fizeram uma análise mostrando a retirada com a cápsula, capsulectomia total, e alguns até em bloco, sem nem abrir a cápsula. Você tira o conjunto inteiro. O que se tem descoberto? Não tem mudado. A resolução é muito semelhante nos trabalhos publicados em que se retira a cápsula inteira ou no que só tira a prótese, ou tira um pedaço da cápsula. Isso por quê? Porque a cápsula é produzida por células do nosso próprio organismo. Ou seja, com o tempo, essa cápsula vai ser reabsorvida. Existe um remodelamento das células colágenas e células presentes na cápsula e ela vai ser reabsorvida. Uma pergunta que fica, poxa, e o silicone, o bleeding que ocorreu do silicone da prótese? Então, o bleeding, a cápsula mamária, ela é feita de tecido do nosso próprio organismo. Então, é fibra colágena, células. Ela é um excesso de células que fez esse isolamento. Essa cápsula, ela não tem capacidade de conter o silicone, o bleeding. Ou seja, esse silicone que vazou para além da prótese, ele não fica parado na cápsula. Ele ultrapassa essa cápsula e acaba indo para o subcutâneo, acaba indo para linfonodos. Então, para você falar assim, poxa, para eu limpar completamente o seu organismo, eu teria que tirar músculo, o músculo peitoral, eu teria que estar tirando a gordura em volta, eu teria que estar tirando linfonodos. Me perguntam, então você não faz a capsulaectomia total em bloco? Faço, né? O paciente quer fazer, se sente mais seguro. Eu estou percebendo que não vai ocorrer nenhum aumento de complicação por estar fazendo esse procedimento. É um procedimento extremamente simples de ser feito. É o que acontece, a dificuldade técnica nele, e com qualquer um, não existe um especialista em implante, é quando esse implante está colocado debaixo do músculo. Por quê? Porque daí, na formação dessa cápsula, ocorre uma tração, acaba tracionando os tecidos em volta. Então, ali no músculo, por exemplo, quando está debaixo do músculo, você acaba tracionando o músculo intercostal e até a pleura, que é a camada que reveste o pulmão. Então, geralmente, quando vai tirar, existe um risco muito alto de estar lesando essa pleura e causando um pneumotórax, que é uma complicação, então, lesando o pulmão. Então, existe esse risco. Então, nesses casos, a gente tem que discutir muito bem se vale a pena ou não estar retirando a cápsula, levando-se em consideração todos esses fatores que eu estou falando. Que a cápsula vai ser reabsorvida pelo organismo, o silicone que está presente nela já está em volta dela, nos tecidos em volta dessa cápsula também, porque a cápsula não tem capacidade de conter o avanço do silicone. E que as evidências científicas que mostraram que, especificamente, para o tratamento de doenças autoimunes, a resposta após a simples retirada do implante, como a retirada da cápsula total, ela é muito semelhante. Não existe nenhuma evidência de que os casos que tiraram a cápsula inteira teve melhora. Mas eu entendo, sem dúvida nenhuma, de que o paciente se sente mais confortável em ter a cápsula inteira removida. E eu faço o procedimento, desde que não haja nenhum tipo de complicação, inclusive o registro. Tiro foto, mostro o paciente que está aqui, tirei, foi retirada toda a sua cápsula. Sem nenhum problema. Bem, era isso que eu tinha para falar por hoje. Os problemas relacionados ao implante de silicone nas mamas, principalmente quanto à necessidade ou não de estar fazendo essa capsolectomia em bloco. Se tiverem dúvidas adicionais, eu sei que o assunto é bastante extenso. Eu me coloco à disposição. Podem ficar à vontade para perguntar. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.